O que é a Universidade Católica? É a primeira vez que fazemos uma parceria também com a Câmara de Freixo, uma parceria a três. Gostava que este agradecimento fosse expresso não só à instituição, mas também ao professor Henrique Pereira, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos, sempre à volta do seu enorme entusiasmo juncairiano. Este agradecimento ao doutor Henrique Pereira passa também por ter que lhe agradecer o ter-se lembrado do Urbano Rezendas para, vou usar a palavra, a expressão que é sua, para dar imagens a este livro. A ideia foi, de facto, do professor Henrique Pereira e graças a essa ideia nós temos esta magnífica edição. E eu digo isso, apesar de ser o editor dela, digo isso sem grande pudor, porque aqui o Urbano Rezendas não só deu imagens ao livro, mas é preciso que eu diga, foi ele que concebeu todo o livro, não se limitou a dar as imagens, a fazer as ilustrações. O objeto, todo o livro foi, neste caso, feito, concebido por ele. Gostaria de agradecer ao professor Luís Abreu, Luís Machado Abreu, pela apresentação que fez deste livro. Gostaria também de agradecer à Câmara de Freixo de Espada à Cinta. Eu sou o testemunho privilegiado para poder afirmar que, há muitos anos para cá, a Câmara de Freixo tem tentado preservar o nome de Guerra Junqueiro, relançá-lo, e temos sempre podido contar com o enorme esforço, o grande envolvimento da Câmara de Freixo para fazermos edições, para podermos manter o nome de Guerra Junqueiro. Finalmente, como esta edição está englobada também no Centenário da República, eu gostaria de lembrar que a relação de Guerra Junqueiro e da Lelo não é de hoje, não é de forma nenhuma recente. O meu bisavô e o seu irmão, que fundaram a Lelo, já, enfim, não no século passado, mas no século XIX, eram fervorosos republicanos e foram pessoas que, de alguma forma, marcaram o período da República e o período da implantação da República. E eram amigos de Guerra Junqueiro. Nós temos uma fotografia lindíssima, no dia da inauguração da Livraria, 16 de Abril de 1906, tirada por Aurélio Pastos Reis, onde, enfim, uma das figuras que mais se destaca até pelas suas características fisionómicas, é Guerra Junqueiro, que, obviamente, no dia da inauguração da Livraria, fez questão de estar lá presente e é um dos primeiros signatários do Livro de Honra da nossa casa. De maneira que, enfim, eu acabaria estes meus agradecimentos por agradecer a Guerra Junqueiro, porque senão nós estaríamos aqui. Muito obrigado. Obrigado.